Minha formação inicial, esses temas eram temas levemente silenciados, sobretudo quando a gente fala de homo, trans, sexualidades, né? Ainda liamos alguma coisa com relação à história das mulheres, alguns artigos sobre gênero, mas não tinha muito. E aí partiu a temática em si, partiu de um interesse meu, que comecei a ler alguns livros a respeito, o livro do James Green, do João Silvério Trevisan, aí depois aquele livro do Júlio Simões, na trilha do Arco-Íris. E aquilo, assim, foi me fascinando, né? Muita gente diz que a gente tende a estudar o que nos inquieta, né? E tive um pouco disso. E também é bom dizer e constar que naquele momento de graduação, eu tinha uma certa vergonha de dizer que eu estava lendo e estudando isso ali no segundo ano de curso, porque era aquela coisa, se você está estudando isso, então você é, já se identifica. E, assim, no segundo ano do curso, a gente ainda não está com a mente tão aberta, digamos. Ainda tem um certo receio do olhar do outro, né? E aí teve muito desse movimento. Muitos dos textos que nós lemos eram textos de ou sobre os ditos filósofos pós-estruturalistas, sobretudo o Michel Foucault. E aí, assim, esses textos, né, sobre o Foucault e os textos dele que nós lemos, que nós lemos, me ajudou muito a começar a compreender um pouco melhor, né, que existe todo um debate histórico, né, uma construção histórica por trás disso que a gente sente, que a gente deseja, como a gente é visto e tudo mais. E desde ali, né, aquilo foi me fascinando, de modo que, assim, eu sempre procurava, para além das disciplinas, né, fazer leituras mais direcionadas para isso. E aí tinha um tema que começou a me interessar muito, né, que foi essa questão da confissão das homossexualidades. E aí, já na graduação, comecei a pensar um pouco ali esse tema. Mas é basicamente isso que acontece, né, ali na graduação esse interesse já vem, e também vai ser avulsado quando eu passo a questionar muito disso que ocorre nas ditas vidas gays, lésbicas, né, de que em algum momento a gente precisa se assumir, né, aquilo me inquietava, né, e me inquietava como experiência de si também. E foi a partir disso que eu comecei a ler, enfim, estudar um pouco mais. O Lampião, ele surge, né, já na graduação, no meu interesse. Porque, diante dessa minha inquietação com esse assumir, né, essa confissão e tudo mais, eu troquei um e-mail com o professor Duval. Eu enviei para ele um projeto inicial de mestrado, acho que eu estava no terceiro ano da graduação, só vingando. E ele mandou uma resposta para mim dizendo não gostei do seu projeto. Ele nem tem cara de um projeto de história, então você tem que decidir se vai levar para a sociologia, para a antropologia, foi aquele meio duro, mas super necessário. E aí ele disse, olha, para um pouco e lê um livro chamado A Invenção da Solteirona, da Cláudia Maia. E eu disse, bom, tá bom, então vou parar, vou pensar. E aí, né, eu comecei a perceber que a questão, né, da qual eu queria me ocupar, de fazer entrevistas orais e relatar um pouco dessas experiências, tentar entender isso historicamente, né, eu já tinha feito até três entrevistas naquele momento. Mas aí eu, né, influenciado também pelo pensamento de Michel Foucault, resolvi estranhar como isso se dava. Ou seja, né, se isso está em algum momento, isso foi inventado. Então, onde isso foi inventado, né? Então vamos tentar localizar, né, em que momento, em que circunstâncias, de que maneira isso emerge. E aí eu já conhecia, pelas leituras que eu vinha fazendo, né, desses livros mais história geral, assim, das sexualidades, né, como o Green, o Travizan, enfim, o livro do Edward McRae, né, A Constituição da Igualdade, o Lampião era muito famoso. E aí o Lampião tem disponível, né, para download na internet, no site do Grupo Dignidade. Aí eu comecei a baixar e a ler. E eu vi, né, que ali, naquelas páginas, né, o assumir, ele vai aparecendo, né, a questão da confissão, em forma de assumir-se, né, essa expressão utilizada, ela vai aparecendo e aparecendo até com certa frequência. E aí eu disse, não, peraí, alguma coisa tem aqui, né? E uma vez, eu conversando com um rapaz que depois me deu uma entrevista, ele disse, na minha época, eu não tinha esse negócio, não, da gente se dizer. E ele, assim, ele viveu os seus 20 anos, digamos, nos anos 70. Tudo bem que é aqui no interior da Paraíba. Mas foi uma fala que eu disse assim, nossa, isso aqui merece ser pensado. E aí foi quando eu lendo o Lampião, ah, então, acho que aqui eu tenho uma possibilidade, né, de entender como esses discursos são construídos, como aparecem, e que significados eles suscitam dentro do periódico. E aí nasceu a ideia, né, do projeto de mestrado e, posteriormente, da dissertação, que era fazer uma análise mesmo do corpo, né, analisar em todas aquelas edições, né, do editorial, a sessão de cartas, aliás, da capa, a sessão de cartas, né, de leitores, como essa temática aparece, né. E aí é algo muito significativo, porque você tem na segunda edição um texto assinado pelo João Antônio Mascarenhas, que foi um importante militante homossexual, né, ele teve, inclusive, uma participação decisiva no Triângulo Rosa, que é um grupo carioca, que emerge ali em 85, vai até 88, teve papel também muito importante, né, na constituinte de 88, tentando aprovar a não discriminação por orientação sexual. E aí, enfim, o João Silveira, ele escreve esse texto na segunda edição do Lampião da Esquina, que é um texto chamado Assumir Porquê. E elenca ali 12 razões para se assumir. E aí são razões, né, as mais diversas, mas que, enfim, vão cedendo lugar para a construção de um sujeito. Um sujeito que, para existir, precisa se assumir. E aí era muito óbvio, a partir da própria lógica do periódico, o ato de comprar o periódico, o ato de assinar aquelas matérias ali era um ato já de se assumir. Por mais que o jornal, né, focasse não só nas sexualidades, trouxesse questões relativas ao movimento negro, ao movimento indígena, ao movimento operário, o ato de ir à banca e comprar o Lampião, né, era significativo de que você se identificava com aquilo. E a partir de um certo momento, né, o jornal também passa a circular uma palavra que não era popularmente conhecida no Brasil da época, que era homossexual, né. Isso não era conhecido, as pessoas falavam viado, baitor, fresco, frango, né. Recife adora um frango ainda hoje, entende? E aí você tem essa palavra circulando. E o que acontece? De repente as pessoas lêem cartas, lêem editoriais, lêem notícias, que estão falando de pessoas que se relacionam com outras pessoas e que são chamadas de homossexuais. Então, de repente, as pessoas, supostamente, é claro, passam a dizer, não, peraí, então eu sou isso? E aí você tem a emergência de sujeito. Um sujeito que, para se visibilizar, ele precisa ser reconhecido pela sexualidade. Então, para isso, ele precisa se dizer, né. A lógica foi um pouco essa. E aí, assim, como fonte, naquele momento ali inicial, né, da dissertação, eu utilizei basicamente o Lampião da Esquina, e acho que são 37 edições, para o mestrado já é muita coisa, e também uma dissertação, que é muito importante para quem estuda esses temas, né, e o tema do movimento homossexual brasileiro, de modo geral, que é a dissertação chamada Reinventando o Sonho, é a construção de entrevistas orais, né, com pessoas que participaram da emergência do movimento homossexual no Brasil, que foi escrita pelo Cláudio Silva. Ele defendeu essa dissertação no programa de história da USP, né, em 98, e ele fez entrevistas com o Trevisan, Peter Frye, com o João Antônio Mascarenhas, né, e essas entrevistas, é claro, me serviram muito para entender as dinâmicas do jornal, e para entender também disputas internas, né, porque, enquanto uma certa ala do jornal, certamente, assim, o João Silvio era o Trevisan, talvez, né, pelo que dá a entender, fosse mais chegado a uma política do assumir-se, o Agnaldo Silva, que era o Edi Klocher, achava que a afirmação era uma coisa muito mais individual, que não deveria vir a público, então isso dá brecha para uma certa tensão que talvez houvesse ali no periódico, e é bem curioso, né, porque, por exemplo, o Agnaldo Silva, ele fala isso, né, mas em 77, um ano antes do Lampião, ele dá uma entrevista para um periódico chamado Entender, que circulou em São Paulo, certamente apenas em 77, acho que teve 10 números, algo assim, meio que a favor de você assumir, então, assim, uma mudança de posição, né, e aí talvez uma mudança de posição por uma mudança de local, né, assim, uma vez editou do jornal, naquele momento eu acho que ele já participava de redações de grandes jornais, enfim, já tinha mudado um pouco da reflexão com relação a isso, mas também é bom que se diga, né, que usei essas fontes, né, e que a gente não pode perder de vista uma coisa, essa galera que estava escrevendo as páginas do Lampião da Esquina estavam antenadas com o que estava acontecendo no mundo afora, o Trevisan foi exilado, né, um autoexílio no México, nos Estados Unidos, então, assim, estavam conectados com o que estava acontecendo lá fora, sobretudo em termos de emergência do movimento homossexual, né, e aí, assim, quando eles se atornam, isso fica muito claro quando o João Silveira e o Trevisan escreve pai, pai, o que é que eu vou fazer agora? Esse também está lá em Devastos do Paraíso, né, e aí aquela preocupação de construir um movimento assim aqui, e um pouco seguindo a ideia, lá nos Estados Unidos foi muito forte também de tipo, não, vamos construir um movimento, para a gente construir, a gente precisa de pessoas se dizendo homossexuais, né, você não constrói movimento sem identidade, foi um pouco disso. No Lampião, né, na esquina, eu percebi, por exemplo, que não havia a expressão sair do armário, isso não era, não havia essa tradução do caminhão, né, isso não acontecia, era assumir. Então, assim, bom, se não existe aqui, supostamente desapareceu depois do Lampião, e eu preciso localizar onde, e se era a mesma coisa. E aí eu percebi que eu precisava ir além do Lampião, só que, assim, onde isso surgiria? Supostamente em publicações gays, né, e aí tem aquela primeira coisa, nossa, mas aí com a AIDS, né, não tem mais publicação gay, elas voltam nos anos 90 e tudo mais, e não é bem assim, nós temos sim publicações gays durante a epidemia de AIDS no Brasil, ali dos anos 80, só que são revistas, assim, ou, é uma quantidade muito reduzida, mas já é mais do que apenas o Lampião, né, e a Coverboy e a Rose do final dos anos 70, enfim, elas têm um caráter muito mais erótico, digamos assim, né, são revistas de luz masculinos, né, Anarciso, Esparta, com revistas ali de 87, 81, pesquisar um pouco, né, nessa vida imprensa gay, né, e aí, assim, olha, eu achei muita coisa, era muita coisa, era coisa, eu, como é que eu vou fazer para filtrar isso, né, e aí depois a gente vai fazendo, né, blocos, né, para análise e tal, então, assim, no doutorado, né, eu percebi justamente isso, que era algo muito além de assumir, né, mas que é algo que tem várias outras implicações, que determina a vida, as artes narrativas gays, elas são apresentadas, o saído do armário é apresentado como a vida que se modifica, é assim, né, tem um momento que eu uso essa expressão, vidas em clímax, porque, assim, depois do assumir, depois daquele clímax, sua vida, né, assim, ela muda totalmente, se você pega, por exemplo, um personagem muito emblemático das telenovelas brasileiras, como o Félix, né, o Matheus Solano, ele era o vilão da trama, e depois que ele, que descobrem a sexualidade dele, que ele sai do armário, né, a trama, ela vai se construindo de uma maneira que ele passa de vilão a mocinho, isso é muito significativo, vários romances também, né, dão conta disso, vários romances se demoram muito na descrição de cenas de sair do armário. O próprio João Silvério Trevisano, um conto que ele escreve em 77, né, num livro chamado, acho que é Interlúdio de São Vicente, acho que é isso, é um livro de contos que ele publica pela Brasilia em 77, tem um conto que boa parte do conto é a atenção do rapaz que vai se assumir homossexual para o irmão. E aí, assim, né, eu percebi que a literatura do Trevisano, da Cipenteado, mas também revistas que, assim, elas não são ainda muito conhecidas como a Revista Rose, que foi uma importante revista do final dos anos 70, começo dos anos 80, de distribuição nacional, tinha uma sessão chamada Confidências, né, e aí, assim, as pessoas, né, escreviam suas cartas para uma suposta sexóloga chamada Nina Fock, e aí, era Fock mesmo, e aí ela respondia, né, guiando as cartas, e assim, ali tem muita coisa no sentido de, nossa, eu amo homem, mas eu sou o quê? Eu sou gay, eu sou homossexual, né, as pessoas se tensionando diante dessas identidades. E aí, nos anos 80, né, você tem isso em publicações como Spartacus, que eu já mencionei aqui, mas a Marilyn Monroe, você tem isso na revista Veja, e aí, assim, né, eu acabei me deparando com um conjunto muito grande de fontes, assim, é uma média de 20 periódicos, incluindo revistas gays como Alone, Sui Gêneris, OK, a OK Magazine, e também em jornais como Folha de São Paulo, Veja, Manchete, né, onde esses da grande imprensa eu fui, evidentemente, eu fui mais direto no sentido, assim, o Cazuza se dizendo, gay, né, como é que isso aparece lá, entende, é páginas do caderno mais da Folha de São Paulo, né, onde essas temáticas estão mais presentes. E aí, eu pude perceber, né, também em filmes, né, tem um documentário chamado Estou com AIDS, isso é um documentário de 85, que vai colocar em questão não mais o assumir dos anos 70, mas a chamada visibilidade dos anos 80, que é onde você se dizer gay era se dizer com AIDS, uma coisa implicava a outra, e muitas vezes se dizer com AIDS era se dizer gay, né, havia uma implicação, né, nessa confissão de uma coisa na outra, e aí há um grande esforço, né, nesse sentido, e depois, nisso que eu chamo de tempos de visibilidade, a gente vai ter uma tentativa dos próprios homossexuais chegarem a público, se afirmarem na primeira pessoa de novo e dizer sim, nós estamos aqui apesar da AIDS, sim, eu estou aqui apesar da AIDS, sim, eu tenho um AIDS, eu estou aqui, que é o que aparece, por exemplo, no jornal chamado Nós, por exemplo, que circula de 91 a 95, ele surge aí no Rio de Janeiro, e depois ele tem uma distribuição nacional, mas isso tudo, assim, tensionado com um certo medo de ser reconhecido como homossexual, né, em 95, em Copacabana, acontece aquela que se acredita ser a primeira parada gay no Brasil, a parada das máscaras, né, máscaras foram distribuídas para que as pessoas usassem quando estivessem nas ruas, né, de modo a não serem identificadas, e aí, assim, nas suas gêneres, sobretudo, né, você vai ter uma, as suas gêneres, ela vai de 95 a 2000, aquilo que eu costumo chamar da invenção mesmo do saio do armário, porque, por exemplo, você já localiza essa expressão saio do armário no começo dos anos 90, mas no boletim do Grupo Gui da Bahia, entre 81, 82, 83, o boletim dizia saia da gaveta, não era saia do armário ainda, né, e aí essa expressão saia do armário, ela desponta ali nos anos 90, você tem textos na Folha de São Paulo, cadernos, um caderno inteiro, né, voltado para a questão gay, a revista Veja, estampa capas com temática gay em 93, né, e boa parte da matéria é justamente os filhos se dizendo gays aos pais e às mães, né, isso também vai ser muito colocado naquele momento de que, assim, não basta se dizer, é preciso mostrar a validação diante da família, é preciso mostrar o filho se dizendo para a mãe, é preciso mostrar o filho se dizendo para o pai, e as próprias telenovelas brasileiras vão copiar esse modelo, né, a próxima vítima vai fazer isso com Jefferson e Sandrinho, a novela América da Glória Pérez vai fazer isso quando o Júnior, que é o Bruno Gagliasso, ele se diz gay para ver o Vanel, até a Eliane Giardini, depois o próprio Félix vai ver isso também, né, é aquele momento, assim, não basta dizer que, deixar suposto que tem que mostrar, primeiro é preciso mostrar como isso acontece, como esses corpos se performam, e aí você tem também, né, toda uma literatura que vai incentivando essas questões, mas também é muito significativo, né, porque a gente tem um recorte interseccional, quem se assume é o homem gay, branco, cis, classe média, classe média alta ou rico, né, na grande maioria das vezes são esses os personagens que são dados a ver quando se fala em sair do armário, de modo que, assim, né, cabe nos perguntar, né, quem se assume, quem sai do armário, né, são pessoas de todas as cores, de todos os credos, né, de todas as classes, né, enfim, isso também está atravessado aí por questões que também dizem muito dos sujeitos que são colocados a se assumir, né, pelo menos até aquele momento. Então, assim, né, a minha questão foi justamente compreender como emerge, né, essa preocupação da visibilidade, usando aí essa expressão do sair do armário, né, diagnosticar e ver quais são os sentidos que ela suscita, né, como isso passa a circular. Essa questão é uma questão muito sensível, sobretudo porque eu sempre gosto de dar um exemplo a alguém pode ser que já tenha me ouvido em algum lugar falando isso. Certa vez eu fui fazer uma fala numa universidade e uma aluna acadêmica de curso de história disse, fez a seguinte pergunta, professor, eu já dou aula na escola, né, tenho um caso, assim, tudo mais, explicou por cima, e eu fui tentar intervir, mas eu fui ameaçada e eu posso perder meu emprego. E aí, assim, né, gente, eu acho que a gente, né, como professores, né, que formam professores, sobretudo, a gente tem que ter uma certa estratégia para lidar com isso. Porque, assim, uma coisa é a gente estar discutindo isso aqui na universidade, outra coisa vai ser a nossa aluna que vai tocar nesse tema, e assim, se a gente não tiver uma sensibilidade de levar ela a tocar nesse assunto dentro de uma escola particular de classe média alta, conservadora, ela vai perder o emprego e ela vai precisar pagar as contas dela. Então, assim, né, não vamos tentar fazer com que a moça perca o emprego dela. Então, acho que a gente tem que procurar pensar em estratégias, e foi o que eu disse para essa menina, né, eu disse assim, olha, você tem que conservar o seu emprego, mas ao mesmo tempo você tem que ser professora. Então, como equacionar as duas coisas? E aí, assim, uma questão que eu mesmo fiz, na época que fui professor da educação básica, eu não podia dar uma aula sobre gênero e sexualidades, sobretudo porque eu dei aula mais em ensino médio, né, e assim, era o calendário já muito demarcado, né, de escola particular para cumprir um calendário visando o Enem, né, e tal, enfim, não podia muito fugir. Mas, dentro de determinados assuntos, a gente chama a atenção para algumas questões. E eu acho que são essas estratégias, né, isso que o Fernando Sertnes fala do... Nós temos os saberes docentes, os saberes da disciplina, e também nós temos os imprevistos. E os imprevistos, né, vem com o dia-a-dia da sala de aula. E aí é o momento, por exemplo, se você está dando uma aula de Grécia, sinaliza, né, para a questão das sexualidades ali na Grécia Antiga. Se você está dando uma aula, por exemplo, de Revolução Francesa, né, equaciona ali o direito das mulheres na Revolução Francesa. Você está falando ali, por exemplo, do Brasil de JK, início da ditadura, né, meados do século XX, né, situa gênero e sexualidade a partir, por exemplo, de que as mulheres vestiam. Quem sela isso na aula? A aula, eu advogo isso, né, uma aula de história, ela pode ser um momento de construção de uma experiência. E a experiência, como o próprio Larosa diz, né, a experiência como aquilo que nos atravessa, que nos toca, né, nós temos esse debate. Então, assim, é claro que a gente não pode fazer toda aula de história uma experiência, mas a gente pode tentar, né, até porque, assim, para que uma aula ocorra, não é só quem está ali na frente, né, existe um elo que liga professores e alunos, invisível muitas vezes, mas que está ali acontecendo, tecendo-se naquele momento de geralmente 45, 50 minutos. E aí eu acho que é o momento, né, de você tentar levar para a aula problemas contemporâneos, né, questões que os próprios alunos colocam. Nós temos alunos, né, dos anos iniciais de fundamental, de quarto ano, que viram para o professor e dizem, professor, o que é trans? Os alunos, eles estão em sintonia com o seu tempo. Então, assim, se eles estão em sintonia com o seu tempo, eles têm uma curiosidade para entender justamente aquilo que lhes ocorre, né, que é uma questão cara a todos nós, historiadores e historiadores. Então, assim, eu acredito que esse é um ponto, né, assim, pensar estratégias. Se é possível você dar, por exemplo, fazer um projeto de ensino interdisciplinar e uma semana, né, de gênero, uma semana da história das mulheres, e aí discutir, por exemplo, as mulheres da matemática, as mulheres na literatura, lá com a língua portuguesa, né, as mulheres na história, enfim, em algum, enfim, ideias que podem acontecer. Mas aí, para isso, a gente precisa de uma ou outra coisa que é muito importante. A gente precisa que os nossos colegas, professores das universidades, entendam que eles estão dando aulas, sobretudo, em licenciaturas. estão formando professores. Às vezes, né, há uma sensação que isso se perde um pouco, no sentido de que, assim, é preciso que a gente pense que aqueles alunos ali, por exemplo, que estão pagando Brasil República, Brasil Império, né, vão dar aula de Brasil Império e de Brasil República lá para as séries iniciais fundamentais, para o ensino médio. Então, assim, é preciso que a gente procure se aproximar dos debates em ensino de história porque nós estamos formando professores e professoras de história. Então, assim, nós não podemos, penso eu, e aí, é claro, não estou querendo me meter na área de ninguém, no modo como cada pessoa tem esse seu componente, é apenas uma questão que me ocorre, né. Se a universidade que você trabalha oferece um curso de licenciatura em história, então deve ter um esforço para aproximar as duas áreas. Não apenas aproximar aquele aluno e fazer uma pesquisa dentro de um arquivo, mas de pensar essas questões na sala de aula. Não cabe só o ensino de história fazer isso, não cabe só os estágios supervisionados fazer isso, né. Isso deve ser um esforço coletivo e esse esforço coletivo é que vai levar a uma boa formação dos professores e das professoras iniciando, né, o seu percurso docente. E aí é muito curioso que quando você vai perguntar, né, eu venho fazendo esse exercício de perguntar de maneira, não é uma pesquisa, né, mas para professores, por exemplo, que supervisionam os estagiários, né, que eu tenho algum contato mais direto, eu pergunto, você teve essa formação sobre gênero, sexualidade, na sua formação inicial? Não, nunca ouvi falar disso, isso nunca foi tocado, né, até um tempo atrás também as questões ex-incorraciais não eram tocadas, até que virou lei. E aí, assim, eu acho que é um cuidado, sabe, que fique muito claro, eu acho que, assim, nesse sentido, né, vamos ter a dimensão que nós estamos formando professores, essa formação não cabe só aos professores da área de ensino de história. Tem um pouco, assim, da reflexão de que esses professores e essas professoras, né, que ali estão, eles precisam estar atentos e conectados ao seu tempo, então, assim, acho que é importante que a gente procure oferecer, né, programas mais diversificados, né, que contemplem mais questões, né, as sexualidades, por exemplo, no medievo, né, as questões raciais, por exemplo, na Europa moderna, algo que permita que esses assuntos não sejam trabalhados, sabe, Paulo, apenas, por exemplo, se você faz uma disciplina de história da África, se você faz um tópico especial em história, gênero e sexualidades, né, não estou dizendo aqui que o professor de pré-história vai colocar esse assunto para debate, né, especificamente gênero e sexualidade, mas outros temas, outros temas que estão na nossa ordem do dia, né, sei lá, questões ambientais, enfim, eu acho que programas de curso que reflitam, né, assim, essa preocupação com o nosso tempo e que eu acho que a grande maioria acaba fazendo isso, né, minha fala é mais no sentido de demarcar esse lugar, né, e aí, assim, acho que é muito importante também, né, o trabalho com livros de idade, e isso se mostrou muito forte para mim agora na pandemia. Eu acompanhei alguns professores e professores de história da educação básica em lives de Instagram, Facebook, né, dando aula a partir desses aplicativos. E aí, assim, as aulas, né, pautadas no livro didático, acho que é preciso, o livro didático, ele ainda é, né, o material didático de excelência da gente. Nós temos, sim, bons livros didáticos, a gente não pode também, né, cair naquela linguagem comum de desmerecer os livros didáticos. Não, muitas vezes o livro didático que é o único livro que existe na casa do aluno e da aluna, né, é a única narrativa de história que ele tem acesso, se ele tiver um interesse, né, de pesquisar alguma coisa e não tiver uma internet, enfim. Então, a questão, né, eu acho que é um pouco, assim, de sensibilizar para o livro didático como material didático. O que que a gente pode fazer com isso aqui? O que que a gente pode fazer com isso aqui? O livro didático traz fontes, traz imagens, né, traz um material muito vivo. Como a gente pode explorar, por exemplo, de que num capítulo sobre ditadura militar, nós temos menção a 40 e poucos homens e a 4 mulheres. Então, são questões, né, que a gente pode levar para uma sala de aula, a gente pode perguntar isso para os alunos. Quantas mulheres vocês conheceram na leitura desse capítulo, né, nesse capítulo que a gente estudou, né? Foi possível ler o texto, né? Ler o texto é muito acadêmico. Foi possível ler o capítulo, né? Geralmente, para a nossa avaliação. Quantas mulheres vocês conheceram aí, nesse capítulo sobre ditadura? E aí, né, isso fala de silêncio, né? E a gente sabe que a história, o ensino de história, ela precisa gerar uma identificação. Os alunos precisam se ver um pouco, ver uma certa conexão, né, entre eles e o passado, enfim. Então, eu acredito, né, que essa questão do livre-idade, a discussão de gênero e sexualidade na formação inicial também é necessária, né? Então, de repente, assim, professor que está dentro de um departamento e que, né, entende um pouco mais desse tema, né, tem uma certa proximidade, né? Enfim, são muitas coisas para estudar, né? Então, de repente, o professor que tem uma certa proximidade com esses temas de gênero e sexualidade, de repente, se tiver o cargo horário disponível para oferecer um tópico especial, né? Chamar professores de outras unidades, né, que estudem esse tema. Enfim, eu acho que o que é importante, sabe, é que, assim, a gente tenha cada vez mais a dimensão de que os nossos alunos e alunas, eles saiam dos cursos de história, né, pelo menos sabendo um mínimo sobre um certo debate, né? Sobre gênero, sexualidades, sobre questões ambientais, sobre questões étnico-raciais, e por aí vai. Eu acho que isso é algo fundamental e é o que o próprio História vem fazendo, né, de uma maneira muito bonita, né? Nós já temos algumas dissertações do próprio História que pensam, né, questões de gênero e de sexualidades e que mostram, né, como esse exercício vem ocorrendo na educação básica. Eu acredito que o ensino de história terá bonitas páginas a serem escritas graças a experiências como o próprio História, que permitem, né, assim, até mesmo que alunos que estão, que professores que estão muito longe das universidades, né, possam retornar, refazer suas pesquisas, né, e entender, e muitos não entendem, que todo momento que eles estão ali dentro da sala de aula é um momento de construção de conhecimento, é um momento de construir saberes, é um momento de debater, né, e de fazer a História operar também. Eu acredito que é por aí, e que essa discussão, ela é super necessária, né, é super pertinente, a gente já sabe, né, isso é quase uma fala comum, mas eu acho que a gente precisa debater mais, né, as razões, as implicações disso, para se valer de referenciais, né, até mesmo para poder se opor a todos aqueles que vão com essas questões. Eu fiz a minha graduação, habilitação, licenciatura, né, em História na Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Campina Grande, fui aluno do PET História, né, o Programa de Educação Tutorial, e tanto no PET quanto no... na vida acadêmica, ali, da graduação, fui orientado pela professora Regina Célio Gomes Nascimento, que eu faço questão de dizer o nome dela onde eu esteja, porque foi um pontapé inicial muito importante, né. Depois eu fiz o mestrado, né, entre 2013 e 2015, na Universidade Federal de Pernambuco, fiz com... sob orientação do professor Duval Muniz, e aí, no doutorado, eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina, com o período sanduíche, na Federal do Rio Grande do Sul. E aí, eu tive a orientação da Pedro, e lá na URGS, do professor Benito Schmidt, né, e aí, assim, é... ao longo dessa formação, né, eu tava... eu sempre gosto de dizer isso, eu andava realizando um sonho de muitos anos, né. Eu, quando eu entrei, por exemplo, no meu primeiro ano do ensino médio, eu já tinha muito claro que eu queria fazer isso da minha vida, né, na época era mais ser professor do que pesquisador, né, Hoje, continua, prefiro ainda ser professor, mas eu acho que, assim, a pesquisa, ela já tá quase meio... 50%, 50%, entendeu? E aí, assim, né, quando eu entrei, né, na graduação, eu realmente realizei um sonho de... não só de um vestibulando, mas era um sonho já de uma vida de alguém que é filho de pais professores, né, e tem professores de história também na família. Então, isso, digamos que ajudou. Obrigado.